Evita câncer, emagrecimento, problemas cardíacos, regula a pressão, as fibras, regula o diabetes. É uma amplitude de assunto comer fibra. Você precisa comer 30 gramas de fibra por dia. Ok, beleza. 30. Pra você ingerir isso, olha só. Eu anotei aqui, fiz um cálculo, cara. Claro, você tem que comer 7 maçãs ou 12 xícaras de brócolis. Você vai conseguir fazer isso? Nunca. Porém, se você ingerir 100 gramas de psílio, 80 gramas é fibra. Você precisa de 30. Você ingere 50 gramas de psílio. Você ingeriu 40 gramas de fibra. É assustador, é avassalador. É uma coisa louca. Então você vai conseguir emagrecer. O intestino vai funcionar sem diarreia. Vai te dar saciedade, vai regular a pressão. Vai ajudar no controle do diabetes. Vai prevenir doença cardíaca. Prevenir câncer, porque desintoxica. Essa fibra vai envolver as toxinas. Vai formar no bolo fecal. E o teu detalhe. O psílio. Ele entrou, ele sai. O corpo não usa o psílio. Então tudo que entrou, sai. Vamos lá mostrar o que eu fiz agora. Olha só. O que eu fiz para você. Está grudando. Vou ter que olhar no outro ali. Está grudando. Olha aí. Olha. Já está formando. Não deu nem 5 minutos, claro. Olha aí. Vou mexer mais um pouco. Olha. Já está formando. Até o finalzinho do vídeo. Eu mostro mais um pouquinho para você. Como que eu posso usar o psílio. Você vai fazer um feijão? Coloca um pouco. Fazer um pirãozinho? Coloca um pouco. Você vai fazer um pão? Coloca um pouco. Fazer uma panqueca para a academia? Coloca um pouco também do psílio. Você vai notar. Uma melhora brusca. É, sem dúvida, o melhor remédio natural do mundo. Para emagrecimento, o melhor remédio do mundo. Para regular o intestino. E para prevenir um monte de doença. Deus abençoe você. Porque você precisa dessa benção da alimentação. Se você gostou do nosso trabalho. Quer nos acompanhar nas redes sociais. Digita aí. Tiago Rocha. Você vai achar meu Facebook. Você vai achar meu Instagram. E você vai achar também o meu Facebook. Meu canal no YouTube e o Facebook. Também o nosso site. Se você também quiser conhecer a nossa loja de produtos naturais. Digita aí. Produtos naturais Tiago Rocha. O caminho nós damos para vocês. Seguir ou não. É uma decisão única de vocês. Eu desejo que vocês sigam um bom caminho. Deus abençoe a todos. Olha só. Olha só. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até uma próxima. Esse psílio aqui. Já faz um tempo maior. Olha aí. Melhor emagrecedor. E laxante natural. Duro. Uai. Seu app de vídeos curtos.